Trece-se cara, trece-se cara. Apenas um vídeo. Você vai fazer comida, você vai dar comida? O que é comida? O que é comida, o que é comida? Alguém, Victor, o que é? Acontece a gente. Ok, pede-te mal. Eu tenho um jogador de merda pra gente passar aqui. Pede-te a gente. Pede-te na manta. Não se faça em onde. Muita, vence a gente, da frente, não morre! Não se sentem no choker, não se sentem no choker, está aqui, está aqui. Vocês, vêm de volta um pouco, vêm de volta um pouco. É tudo claro. Vêm de volta, vocês, vêm de volta. Ok, voltem para a frente agora. Vamosbrar de volta, teremos algumas legumes para voltar. Nencem em volta. Tive no choker mesmo, não se comete no choker, para a frente agora. Eu já estou usando todas as defesa direcionais. Ok, tudo tranquilo é fácil. Espere o celluro de todoность. Estou encerra oeme de momento que ganhou op No Choke. Est particulamado pelo lado, espere um pouco, espere um pouco. Fica aqui, ela está no connector. 5, 4, 3, 2... Não quero mais! Eu amo todos! É a Spider-Brown mais! O que é que é que é que é que é esse? Spider-Brown! Aparece o jogo. Eu vou tirar a face, um pouco mais. Aciação da face, eles vão tentar a face! Ele vai descansar! Vamos lá, não! Ok, os dois de maus, então vão descansar! Ok, ele está ficando longe agora, ele está ficando longe. ein dois que ele ele �� vocês os um o Matos Rili Um abraço. Um abraço. Eles vão ver. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos ganhar. A próxima daquilo vai ganhar. Começar a super. Um abraço. Vem para o nosso. Um abraço. O nosso zumbição. Cuidado. 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 Ok. Vai matar B.M., vai matar B.M.? Vai matar B.M., vai matar B.M. Vai matar B.M. Eu não perdi, meu irmão, 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 ele tá xingando aqui já, peraí. A gente fica de passagem, tava animado com a musiquinha lá, Cal, tá? Você pegou o cajado aí, coi? Não, eu peguei a bolsa. Quem foi que pegou o porro do cajado? Ah, alguém que tava do lado. Vou no tiar agora. Eu... Eu tenho a gravação aqui, só não tenho um nome. Na minha frente. Eu tava salvando o look. Voltaram, avisa. Ah. Ok, marcen esse caminho. Ok, não, vamos agora, vamos west. Vamos seguida. Ela tá montada ainda, tá montada ainda. Ok, galera. Eles vão lançar... Ok, venga, venga, venga. Venga nossa, venga nossa, venga nossa. F decentralized. Venga, venga. Vamos lá, venga, venga. Vou e retira eles... Eles vão botar aqui. Ok, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Está no oque do TOW. Continua. 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 Então, as pessoas nele vão! Vamos lá, vamos lá, espalhe pra understands! Fortale a frente, perda do lado o superfície! Pela, olham na frente! Des từgamos para o olho, encaixa, Zion! Solta, Coloca na frente! Temos um de volta, palro, palro, palro! Temos uma de volta, 4, 3, 2, 1! Reclap em o centro! Ah! Glenda a frente novamente! Lembria a frente a frente! Colabile a frente现在! Schlupem na frente agora! Declap no afício, relaxa agora, relaxa agora, desculpa, desculpa, desculpa. Eles já tinham cede, eles já tinham cede, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Pensei, dame uma fake, dame uma fake, dame uma fake, vem de frente agora, vamo de frente agora. Eu preciso de deficiência com o enganado, ok? Desculpa, vem de frente, cinco, quatro, três, dois, um desculpa, 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 desculpa. Pvinha essa, gente, ninguém e faça outra. Fala, tudo bem. Fala, não se pode ver, racial está open. Puff, fala, al file! Fala, se pode ver, chame, 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 chame. Puxa na clã! Gente na caos, veja,го na caos! Melhor que a cães apólica, só com a nossa igreja! Frenchie, in my way, in my way, in my way... Bom root bounce. Good defense. Come Off-West now in Brawl. Come Off-West in Brawl. We win, we win. Come Off-West in Brawl, come Off-West in Brawl. Walk Off-West in Brawl. Walk Off-West in Brawl, walk off-West in Brawl. Walk Off-West, get off. Look off-Fist. Come Off-West. We gonna hit Off-West now. Okay, I can't see it now. Look enough now. Guys, if... Look enough... Go start... We gonna pop him. 5... 4... 3... 2... Let me win. Let me win. Let me win. Let me win. Declam, 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 declam Eles não estão indo, eles 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 estão indo, já estão indo. Rio no final, Rio no final, Rio no final. De good, de good, defense, defense, defense. Full defense, good defense, spread the brawl, spread the brawl, him to the middle, him to the middle, him to the middle. Spread the brawl, so they're ready, get ready, catch again. 8-3 de novo no meu ping, no meu ping. He-meister Zeng. Que rapariga. He-meister Zeng. Errei. Tem uma BM aqui também. Cara, o cara não tá nem 8-3 e o... Tá sim cara, tá o peito do 3 Tá o peito, é Peraí, besourão Good job, good job, guys Eu dei bump no mega 4V Eu tô indo pra aula rapaziada, não deixa eu desonar não Tem muitos no E aqui no ping Ué, volte menino Safadinho Quase? Vota, vota Só mais vão servir lá de novo